Não quer tomar banho, meu amor? Você vai se sentir melhor. Não vou me sentir melhor não, mãe. Que isso, Ritinha? Você quer ir ao banheiro? Não. Tá sentindo alguma dor? Tô com medo. Medo? Medo de quê, minha filha? Você não vai morrer. Vai, mãe. A mamãe vai mesmo ter que fazer uma operação. Vou ter que ficar no hospital? Vou, meu amor. Só por alguns dias. E você vai operar? O meu seio, Ritinha. Apareceu um carocinho nele. Eu senti na hora do banho, sabe? É um carocinho pequenininho. Mas se a mamãe não tira logo ele daqui, ele vai crescer e me fazer muito mal. O Pedrinho tirou a amígdala dele, que tava ficando muito grande. Pois é. Quando a gente tem alguma coisa que tá fazendo mal pra saúde da gente e não cura com remédio, a gente tem que operar pra ficar boa. Você vai ficar boa? Vou, meu amor. O que eu tenho é uma coisa meio complicada. É uma doença grave, Ritinha. Mas a mamãe teve sorte numa coisa. É um carocinho bem pequenininho. O médico disse que se eu me cuidar direitinho, fizer tudo certinho, a sua mãe ainda vai viver por muitos e muitos anos. Mas por que então você fica chorando? Porque eu tava com medo, meu amor. Eu acho que toda mulher quando descobre que tem um problema desses, ela sofre muito. Fica imaginando mil coisas, fica com medo horrível de morrer. Parece que de repente, pumba, o mundo desaba. E ficava pensando também na minha vida, nos momentos que eu não pude aproveitar por besteira, sabe, dona Ritinha? E também ficava pensando em você, meu amor, o tempo todo. Como é que seria você sem mãe? Você, tão pequeno, que ainda precisa tanto de mim. Você também pensava no papai? Pensava, claro que pensava. Mas o seu pai é adulto e pra ele ia ser muito mais fácil, entendeu? Ia ter muito mais condições de superar a minha falta. Agora você não. Você tá começando a sua vida agora. Ainda precisa muito de mãe. Já pensou quando você ficasse mocinha? E quando tivesse o primeiro namorado? Tem muita coisa que uma mãe quer falar pra filha quando ela tá se tornando mulher. É uma fase linda, a Ritinha. A menina deixando de ser criança. Sentindo seu corpo se transformando. Descobrindo o amor. Agora, claro que também é um período cheio de dúvidas. Uma fase muito difícil. Por isso tem que ter a mãe ali do lado pra apoiar. Pra tentar orientar. E pra dar muito, muito amor. E limites também, Dona Ritinha. Quando eu crescer, eu vou ter uma porção de namorados. Sei. Logo vi por essa carinha. Mas, Ritinha. Pelo amor de Deus, Ritinha. Um de cada vez. Oh, meu amor. Comprei numa loja linda em São Paulo, perto do nosso hotel. Acho que você vai gostar. Pra mim? Oi, Helena. Você não precisava se incomodar. Ficou tão pouco tempo em São Paulo e ainda foi se preocupar comigo. Imagina, se as minhas preocupações fossem essas. Mas me lembrei muito de você, Sinti. Sabe o forte perfume lindo que você me deu? Foi comigo. É. Puxa, que bom. Fico feliz. Nossa, Helena. É lindo. Puxa. Adorei. Eu vi aquela noite na sua casa que você gosta de expor, assim, seus retratos prediletos, deixar tudo à vista. Gostou mesmo? Gostei muito. Ah, vou colocar na minha mesinha de casasqueira. Vou botar uma foto do Daniel. Não, vou colocar uma foto de nós dois juntos, pra ele não ficar convencido demais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.